Olá galera do Rucutan, galera que tem acne, meu nome é Gabriel, como vocês já me conhecem, eu acho que vocês já me conhecem tenho um problema com a acne e estou me tratando há 4 meses já e eu botei lá no primeiro mês, botei no primeiro mês o meu vídeo, acho que vocês devem ter visto e eu estou aqui, não estou usando nem protossolar, nada disso, está uma vermelhão como vocês podem ver ainda tem umas espinhazinhas, como vocês podem ver, aqui é uma espinhazinha, ela já abaixou e ela está bem melhor, eu estou bem melhor, graças a Deus, até para dar uma sorrida, porque estava muito difícil para mim rir mesmo e com completamente o rosto deformado, eu não tinha aquela autoestima, naquele dia que eu gravei eu estava sem autoestima pois tanta coisa que a gente ouve das pessoas, do ser humano, a gente se conhecendo e a gente se conhecendo já, a gente já sabe que a gente é falho, porque a gente é ser humano, a gente sabe que a gente é falho demais e eu ficava assim me perguntando gente, será que eu vou melhorar? será que essas cicatrizes vão sair do meu rosto? você pode ver que ainda tem, que ainda está cicatrizando, está cicatrizando tudinho e algumas cicatrizes que eu tenho já, porque eu sofri de carro em 2007 quebrei minha cabeça, porque eu era muito quieto quando era criança também e foi isso que aconteceu, algumas coisinhas também, que acontecem nas nossas vidas mas o problema da acne foi muito sério, que completamente o meu rosto ficou deformado como vocês podem ver lá no primeiro vídeo ficou muito deformado mesmo e eu ficava assim me perguntando, será que é só eu que tenho isso? e eu ficava me perguntando sinceramente mesmo e eu ficava muito triste assim, eu fiquei triste mais ou menos dois dias mas depois eu não deixei isso me bater, eu falei cara, vamos vencer você é um vencedor já a gente está aqui nessa terra como eu falei naquele vídeo, né? eu falei naquele vídeo que sem lutas não há vitórias então, tomo nessa luta aí nessa força eu estou usando o Rokutan há quatro meses já e, cara meu rosto está muito, muito, muito melhor que dá até para bagunçar fazer umas brincadeiras de novo, né? eu tenho no peito também vou postar umas fotos que eu acho que aqui eu não quero mostrar meu peito que sou magro, né? mas é isso aí, galera a gente está junto aí nessa força a vencer a acne pois a gente já venceu a acne a gente já é vencedor Deus está entrando na nossa mãe Deus escolheu cada um da gente para ser um vencedor e a gente é vencedor nessa terra é... falar uma coisa para vocês para nunca deixar nenhuma pessoa mesmo é... deixar que eu vim com palavras fortes contra você é... a gente conviver com pessoas negativas e a gente vê cada coisa da nossa vida que as pessoas estão tão sei lá, né? aí a gente fica imaginando cara, o que é isso? cara, o que é aquilo? e... te pergunta demais mesmo eu me pergunto eu sou uma pessoa que me pergunta todo dia é... porque existem tantas pessoas nesse mundo negativas e o que é que o melhor que você tem que fazer por elas é orar é... a oração é um poder forte e... é um poder muito forte que vem da gente então a gente tem que orar e orar pelas pessoas e voltando agora aqui no assunto acne graças a Deus vocês podem ver que o meu hoje está bem melhor bem melhor vai ficar algumas cicatrizinhas eu acho, né? mas depois eu vou fazer um peeling ou um CO2 não sei, né? dependendo depois que eu terminar o tratamento falta mais dois meses eu já postei alguns vídeos aí e vou postar do terceiro mês que ainda estou devendo do terceiro mês que eu não... vou postar só fotos e do quarto mês é esse aqui eu estou feliz demais, galera estou muito feliz com o resultado sei que... às vezes assim a gente olha tanto eu olhava assim eu era uma pessoa assim que antes de acontecer isso, né? comigo eu peguei uma infecção no sangue, galera e ficou muito difícil para mim mesmo pois eu... eu ficava muito triste muito triste mesmo pô, meu rosto estava ficando deformado completamente e eu ficava triste demais mas depois de um tempo assim eu olhei assim para cima olhei para Deus e falei pai, se eu ficar triste aqui eu não vou vencer isso eu vou ficar a cabeça baixa e vou deixar aquelas coisas me atingir e ficava muito triste mesmo e a... chegar a pontos a... a pensar, entendeu? a pensar sinceramente assim, nesses dois dias que eu fiquei muito triste logo no começo do tratamento eu pensei assim será que eu vou morrer? eu pensei assim verdadeiramente eu não tenho como esconder isso mas eu falo sempre para vocês nunca desista siga sempre o que o seu dematologista passar pois ele sabe o que é bom para você não vai usar algumas coisas assim que os seus colegas ah, usa sepsia, usa aquilo você não usa usa o que o seu dematologista passar pois ele sabe o que é melhor para você ele está cuidando da sua saúde ele fez um juramento com a sua saúde e... vamos lá galera é nisso aí nunca desista e vamos nessa fé força foco fé fidelidade e que Deus é sempre com a gente tá bom? valeu galera brigadão